O viado, não, chamei um só, falei mais que um? Tá chamando o que ele, viado? Viado, rapaz! Viado, que é viado? Quer ser viado? Peraí, 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 peraí! Ah, viado, corbou! Aê, viadão! Pega eu, viado! Pega eu! Aê, viado! Bicha, bicha feia! Bicha feia! O que foi aí o cara? O cara me tirou, era eu, rapaz! O cara tá me tirando! O que ele falou, é pra você? O que ele falou, é pra você? Ô, corno! Chamei um só! Você tá falando com quem, meu? Corno! Não, não, que... Ô, meu, você é louco! Eu chamei corno, agora você... Você se acha o único! Você é bom! Calma aí, porraí, peraí, 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 vai, vai! Vem cá, volta aqui, volta aqui, volta aqui, seu corno! Você é da f***! Não acredito! Vem cá, vem! Cara louco! Ah, se f***! Ô, filho da f***! Vem cá, vem! Vem cá! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Aê, seus cambada de corno! O que é isso? Suas frangas! Quem quer os frangas? Você tá ficando louco! Eu era guato! Peraí, vamos te mostrar quem quer frangas! Ô, doida, meu! Quem quer frangas aqui, rapaz? Vem cá, seu vagabundo! Opa! Vem cá! Opa! Volta aqui, esposa aqui, que é frangas, seu vagabundo! Pega essa, frangas! Olha só, eu tô podendo! Vai! Vai, gabudo! Olha lá, pega aí! Vai lá, vai lá, vem! Você vai continuar passando aqui, seu filho da... Aê, sua loira, guarda! Ah, tá maluco! Desce aqui, você vai ver a frangas! Acabou! Acabou! Eu vou lá, hein! Filho da... Ô, corno! Alô, comer? Como vem chamando a gente de corno assim? Não, corno é só um só que eu chamei. Seu filho da... Corno merda! Safado! Vai, pila! Vem! Vai! Pega eu! Pega eu! Vai, ô, p***zão! Corno! Aê, seu corno! Volta aí, filho da... Cornudo! Volta aqui! Pega eu! Ai, filho da... Opa! Ai, filho da... Opa! Ai, filho da... Opa! Oi, cara! Espera! 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 Deixa eu te falar... Siga agora! Pera aqui! Calma! Socorno! O quê? Eu tô me ajudando, p***zão! Socorno!